A Mela Ciencia Embra Brocou Embra Resultado Sobe Zahara Por que? Gol Fiz uma mudança mais convencional Lateral do outro Proveio da base, lateral esquerda também Toca de futebol Trabalhando bem A frente, uma coisa Feito os furos a bola As 11 da manhã Contra o esporte Olha aí Falando O esporte Olha aí Ué Procurei o Tavares Não dominou bem o Tavares E aí perdeu a T Ganhou o MT Tem na área o Juninho E aí vai Vinícius Acabou sendo desarmado O Cruzeiro pode ficar balado E o CSA vem outra Vamos ver essa jogada Com o Kessler Descurtou contra ele O Everton Foi lá e tomou Está na frente do Clebson Lá vai o Clebson Kessler está do outro lado A bola Cruzeiro Em relação à equipe Já parecia já definida Como a equipe titular Melhor ainda Felipe Azevedo Cabe o arremate Bruno 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 Nazário É sobra Atenção Felipe Azevedo O Cruzeiro Diego Ferreira Devolveu a atenção Aí o Anderson Ramon Ramon dentro da área Ele não desiste Chega aqui pro Roldam Contra ele Paulo Henrique Invadiu a grande era Pinto Marcação E me dá o Teg Andrei O Valor Se apresenta pro jogo Faz o lançamento Se você quer Escolha o plano E seja só Cooperário Viva outro jogo Sou o Paulo Checo Olha o Moisés Pode tentar chegar Uma chance Sai novo Cruzamento Afasta outro Cruzeiro Clebson pro cruzamento A bola viajou Cáceres Canelo Matheus Pereira Chegou no Clebson Ele devia Clebson Outro cruzamento Pro Daniel No ano passado Será que Fez boa jogada Na direita Fez o cruzamento Pra Tá tudo igual Tá 0x0 O forte físico Faz muita diferença Nessa hora Rogério O jogo em cima Da lateral Da equipe Da José Pra dobrar Mais o lançamento Bola não chega ali Pro Rodolfo Ele continuou João Paulo Pro cruzamento Toda a ação de ataque Por isso foi São Paulo É o campeão Anadine Com Charles Faz o passe longo O campeão O campeão É de Camineiro Mas de perto da Bucano Tá lá pelo lado esquerdo Faltou que a frisão O pivô Mas o poste ficou na posição Seria problemas O jogador Sairia cara a cara Com o Fábio Só fazer uma correção Alertado aqui Para o sempre atento Jornalista Anadine Bastos Então para nos falar A respeito Que foi A história do Cruzeiro Bola do É a marcação Porque esse ponto Conseguiu cruzamento Clipe Recife Sai o cruzamento Que tá curtindo com a gente A transmissão Inversão feita aqui embaixo E o Premier Tem a melhor cobertura Do Brasileirão Amanhã tem Brasil E Equador A partir de 8h45 Desde o início do jogo Ele foi Ele preferiu Gabriel Martins Caminou Gabriel Chega o Everton Faz o corte Na grande área do Cruzeiro Olha lá Quem chega Já vai o Bozo Alegre Com ataque Tá lá Com Luiz Otávio E aí